Agradeço ao senador Ferraz por ter trazido a baila a isso, que me permite voltar a falar sobre esse assunto. O que me parece que é preciso ficar claro é que existem duas coisas em discussão. Eu aqui falei de uma, vossa excelência levantou outra. E agora me dá a oportunidade de eu juntar as duas. O que existe é que o contrato de partilha é um contrato feito pelo Estado. Com a estatal do Estado, que está ali dentro, na condição de operadora ou não, com 30% ou não, mas está presente. O que eu levantei aqui é que a proposta que está em discussão aqui agora do senador Zé Serra é tirar a Petrobras dessa história, deixando um pouco assim insinuosa de que, se caso ela ganhar, caso o governo resolver dar uma licitação sem licitação a ela, ela entra. Sim, mas isso não está em discussão. O que está em discussão é ela entrar obrigatoriamente. A causa, a partilha tem ela dentro, aí se pode dizer, cooperadora ou não, mas tem que estar presente. É essa a experiência do mundo. Quando você chega em Angola, em diversas oportunidades, está lá Chevron, está lá Shell, está lá Chaco, Aécio, etc. Todas fazem o acordo com a São Angolo. A São Angolo entra com 20%. Não é operadora, mas está lá dentro. E por que entra com 20%? Porque ela não tem a experiência que a Petrobras tem. Quando se disse aí, e parece que foi alguém que falou aí que foi decisão política, foi decisão política mesmo nossa. A Petrobras, diferentemente da São Angolo, tem condições de ser operadora desde o início. E nós aí pusemos. O que tem na China, você chega em qual é a experiência da China? A China tem quatro grandes estatais, cada uma delas maior do que a Petrobras. A China chega e faz contato e partilha com outras. Na seguinte forma, ela é operadora. Em alguns casos, ela não é operadora e introduz-se no contrato um dispositivo espantoso, que é o seguinte, quando ela achar conveniente vir a ser operadora, ela entra e passa a ser operadora. Isso é o que significa soberania nacional. Ela diz o que ela quer na hora que quer. O que eu estou achando aqui agora, se me permite, senador, o que eu estou achando aqui agora é que não é essa proposta do... Eu ia falar do camarada José Serra. Não é essa a proposta do senador José Serra. Porque a proposta do senador José Serra, lamentavelmente, ela exclui a Petrobras do contrato. A Petrobras, se ela resolver entrar e ganhar, ela entra no contrato. Se não, uma multinacional ganha, faz o contrato com o chamado Estado brasileiro, através da PPSA, e a Petrobras não está presente. Isso não existe no mundo. Não existe no mundo essa situação. O que nós poderíamos discutir é, diante de uma situação determinada, foi nesse sentido que eu falei aí, quando eu dei essa entrevista. Se nós poderíamos dar mais direitos à Petrobras. Qual é o mais direito? É de dizer o seguinte, ela está dentro do contrato de partilha, e ela delibera se vai ser ou não vai ser operadora naquele bloco, em função do seu interesse. Isso sim é que eu escrevi artigos aí, e eu estou sabendo de algumas pessoas, já falam que esse artigo é interessante, mas assim, é dando mais poderes, ela está dentro, ela não está fora. Agora, ela é que vai dizer se ela quer ser operadora ou não. E se ela disser que ser operadora, ela tem que estar com 30%, como disse aí o Parágrafo Marco Antônio. Ele disse que 30% é uma condição imposta pela ANP. A ANP diz o seguinte, você só pode ser operadora se tiver um mínimo de 30% para poder se responsabilizar pelo bloco. Mas pode acontecer que a Petrobras não determinar a conjuntura, ou naquele bloco específico, ela não tem interesse em botar 30% num bloco que não tem mais interesse para ela. Então, ela pode continuar dentro com uma quantia, com uma percentagem a ser avaliada e que não está em discussão. O que o projeto do senador Zé Serra coloca, porque o seguinte, é uma outra questão. Eu acho que o projeto do senador Zé Serra, como está, prejudica a Petrobras, prejudica a nação brasileira. Eu acho que nós precisamos sim, eu acho que nós precisamos sim encontrar uma forma de não engessar a Petrobras nesse processo. Garantir que a Petrobras está dentro, operadora ou não, ela delibera. Se ela deliberar que deve ser operadora, ela tem que entrar com 30%. Se ela achar que naquele bloco ela não deve ser operadora, ela entra com outra quantia, 10%, 20%, a ser examinado. Como é o caso lá de Angola, que são 20%. Muito obrigado. Obrigado. Bom artigo para todos, Sr. Presidente. Obrigado, Haroldo. Eu concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz para que ele possa concluir a sua intervenção. Eu não estou fazendo qualquer juízo de valor em relação à manifestação do meu estimado e respeitoso deputado Haroldo Lima. Estou apenas retratando uma fala do próprio presidente quando ele fala que se fosse hoje com o conhecimento que tenho, jamais aprovaria essa cláusula de operador único e do percentual de 30%. Não sou eu que estou afirmando isso, eu estou retratando uma afirmação do presidente Haroldo Lima. E o projeto do senador José Serra, ele, pelo contrário, a Petrobras não está proibida de participar. A Petrobras pode e deve participar. É o contrário. Em lugar do ônibus... Isso é falso. Isso é falso. Em lugar... Não, desculpe. Leia o projeto. Não, não, não. Leia o projeto. É falso. Não, desculpe. Se você quiser, eu... Não, a V. Exª está trabalhando em torno de mistificação. Eu não quero debater com a V. Exª agora, mas posso em outro momento. Só é ler seu relatório. Só é ler o projeto. Sr. Presidente, eu não concedi, mas posso conceder, se me for garantido que eu possa continuar debatendo com a V. Exª, é decidindo o seguinte, se nós queremos o ônus da obrigação ou o bônus da opção. Além do que, está garantido no artigo 12, o CNPE proporá ao Presidente da República os casos em que, visando a preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos de política energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União. Está garantido naqueles blocos que a União, que o CNPE entender que o que está em jogo é o interesse nacional, ela faz a sessão direta. Portanto, a mim, enfim, não me cabe qualquer comentário. As pessoas podem e devem até mudar de opinião e até rever suas opiniões. Isso não é pecado. O que eu estou apenas é trazendo à luz a consideração de quem, à época, esteve na construção desse modelo e de quem, anos depois, fez essa avaliação. A meu juízo, uma avaliação importante, lúcida e adequada com a conjuntura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado.